E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Viana, tá vindo mais um vídeo pra vocês Hoje estamos aqui galera, pra abrir as recompensas As minhas recompensas e do meu amigo Pedro Pedro, aí mano E do meu amigo Pedro também Então, bora lá, eu fiquei prata 1 e ele ficou, se eu não me engano, no ouro 3 Faz tempo aí que eu tô fazendo ouro, faz tipo, que faz umas 3 semanas Que eu não consigo ouro Depois que eu fiquei ouro mensal, eu não fiquei ouro mais nenhuma vez Nem no semanal Mas vamos lá, né, eu tô sem esperança, assim, de vir o cara bom e tal Vamos abrir, né, vai que Esse vai que já falei muitas vezes, né, mas Vamos ver no que dá Vamos ver, aqui na loira sempre temos 3 pequezinhos Na verdade são 2, né São 2, igual a primeira esse aqui O 2 ouro é prêmio Jumbo, né E a bolinha é a velha pequena Veio quem? Veio o Bo-Han? É o Bo-Han 8-2 Tá bom, não tá... É, não tá bom, mas não tá ruim Veio o Lionel Marlos Veio o Munizão da Massa Veio o Tufan Balanta Veio o Schovesberger E mais nada Aqui nesse pequezinho, galera, vamos tentar fazer aquela mandinha que os caras fazem Mas não dá certo, é sorte mesmo Mas vamos fingir que dá certo, né Porque vai que eu tiro um cara bom? Vai não, né Vamos ver, ó Dá uma olhada no cara que eu vou tirar, ó Ó, ó, ó Olha a bolinha, vamos ver É o Totti Tiramos o Totti O Rei de Roma Tô com 21 mil ali Temos o Sebastião Coates Temos o Ashley Young Baba Que trocou de foto Lennon Garcia Torrico É... Torrico mesmo, né Certeza E mais nada Vamos pra conta do Pedro E vamos ver se a gente tira alguma coisa lá Eu espero que sim Porque ele tem um peca de 50k Seria bem importante Bom, galera, já estamos aqui Nas recompensas do Pedro Ele ficou sem ouro 3 Igual eu pensava Tá com quase 100 mil Ele tá mitando o Pedro E vamos ver, né Se a gente tira alguma coisa Talvez sim, né Não sei Na conta do Pedro Eu sempre tiro alguma coisa boa Mas, né Eu tiro na conta dele Não tiro na minha Nunca, né Vamos ver aqui Se vem bolinha mais ou menos Veio bolinha pequena Zagueiro É o Ashley Não Ashley Williams é do País de Gales, né Veio o Jajielka Veio o Jajielka Também temos aqui O Vestergar O Vlar Endoyer Lachal Blanc Mercier Júlio E Modica Vários preparos físicos aqui Livre Porque é o time que ele torce Aí na Inglaterra Que ele gosta Que ele gosta Que ele, sei lá Que ele admira E é isso aí Vamos pro próximo pack aqui Vamos lá Vamos ver se tem alguma coisa Não, nunca vem pra mim, né Nem pra ele, né Eu abri e não vê nada, né Essa Veio logo o Kagawa Veio logo o Kagawa Galera Né Complicado Veio o Carraço Veio também o Moyá Veio o Fred Navas Roger Marcovitch Fadjar Que eu tenho Ele caro de laranja Martins E Sheik Vamos Mandar Nossa, que que eu apertei Aqui Mandar tudo pro clube E Tem repetido Aqui Vamos mandar pra Lacester Não sei se Se ele informe vai Que ver alguma coisa E o emblema do Lacester Também P.E.K.A. de 50 mil Vamos ver se a gente consegue Fazer aquela Mandinga Aqui E tal Vai Volta Vamos ver Passou ali Abrimos Não vem o Alcat Como sempre Bolinha Muito pequena É o Parolo Na Bonaventura Bonaventura É meio campo aí Upgrade Do Milan Fora ele também Veio o Snyder Veio o Jardel Carri Suzaza Papa do Polos Ospina Danilo Hernandes Me chamo Acedo Ortiz E também O Carlos Sanches Beleza Bom galera Essas foram as minhas E compensas E do meu amigo Pedro também Já deixa o like Para chegarmos a 30 likes Beleza E se inscreve no canal Que tamo quase chegando A 1700 Faltam menos Aí de 30 Beleza Minhas redes sociais Vão estar aqui embaixo O grupo do canal É só você clicar no link Também Que tá aqui embaixo E você vai direto Pro grupo do canal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui galera Falou Tchau 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 Tchau